Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e boa, eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é